Vou começar falando um pouco da regulação do audiovisual, como está aí no slide para vocês. Do ponto de vista econômico, a regulação se desenvolve a partir de características essenciais dos bens audiovisuais, como bens de experiências, que se diferencia aqui, então, dos bens de consumo, dependendo esse, sim, da experiência do usuário, é uma indústria do protótipo, nunca é ruim lembrar para os senhores, bens não rivais, onde são consumidos, como vocês sabem, ao mesmo tempo, por exemplo, a abertura, o fechamento das Olimpíadas, onde o mundo inteiro pôde ver ao mesmo tempo, fruir ao mesmo tempo do mesmo evento. Então, caracterizando a não rivalidade, gerando, então, externalidades positivas à cultura, educação, turismo etc., que agregam, dessa forma, um custo alto, e tem um custo alto de produção, um alto investimento que precisa ser amortizado durante o seu período de produção, de comercialização. Por isso mesmo, ele depende da capacidade de ter êxito na sua qualidade de ser experimental de indústria de protótipos. Do ponto de vista constitucional, ele se baseia nos conjuntos de direitos e princípios trazidos pela Constituição, cuja implementação pode demandar atuação regulatória, seja positiva, seja negativa. E aqui nunca é ruim de lembrar dos princípios mais caros para essa indústria, que é a liberdade de expressão, acesso à informação, os direitos culturais propriamente dito, não só da identidade, como do acesso à garantia de fruição, e o princípio do pluralismo. Assim, a regulação do audiovisual, se consubstanciem mecanismos que servem, ao mesmo tempo, à correção de falhas de mercado e a demandas contra a prestação de atendimento de direitos garantidos, como já visto, na própria Constituição Federal. Aqui é um escopo rápido, onde trazemos as bases principiológicas, que já falei algumas, e os mecanismos regulatórios mais desenvolvidos ao longo desse último período. Nas bases principiológicas, tem sido lidado, tem sido muito caro para o desenvolvimento do audiovisual, proteção do mercado nacional, regulação da concorrência, desenvolvimento industrial, junto com o pluralismo, a diversidade, identificar falhas de mercados, que, por momentos, requerem ou omissão ou atuação, como foi visto anteriormente. E algumas dessas atuações, muito claramente desenvolvidas e organizadas na forma de mecanismos regulatórios, que são as políticas de cotas de conteúdo nacional. No Brasil tem cotas, como vocês sabem, para as telas de cinema e para a TV paga, com legislações diferenciadas específicas, fomento ao desenvolvimento da produção nacional independente, regras por ventura, que temos em algumas legislações esparsas, aplicadas ao audiovisual de concentração, seja ela vertical, seja ela diagonal, restrição ao capital estrangeiro e limites de ocupação com as políticas de cota, como anteriormente mencionados. Esses dois aspectos principiológicos, regulatórios, organizam, de alguma forma, o entendimento do que, mais cedo também na mesa de abertura, foi focado e chamado, que são as bases das políticas públicas. As políticas públicas do audiovisual, então, levam e consideram, têm por base os princípios constitucionais e, ao mesmo tempo, mecanismos, desenvolvem mecanismos regulatórios, levando e apontando, então, para a regulação econômica do audiovisual. Nesse próximo slide, trago para vocês como as bases dessa regulação vêm funcionando e vêm se organizando, principalmente em torno desse segmento, que é o segmento de TV Paga, que é a Lei 12.485. No âmbito desse mercado, essa lógica regulatória foi implementada através dessa legislação em quatro níveis mais importantes. Regulação por camadas, seja de infraestrutura e de conteúdos, como vocês sabem, entre as duas agências reguladoras, a Anatel e a Ancine, a desverticalização da cadeia e atenção às produtoras e programadoras independentes, criação de uma demanda potencial para a produção nacional, através dos mecanismos de políticas de cotas de conteúdo, criação de uma demanda potencial para a programação nacional através das obrigações legais das políticas de cotas de canal. Aqui, nesse próximo slide, é refletir um pouco, neste período recente de implementação da lei da TV Paga, do SEAC, da 12.485, alguns aspectos que, para nós, são muito relevantes. identificar que ele é um marco fundamental da regulação da comunicação eletrônica de massa no Brasil, que é e foi a primeira lei convergente que institui mecanismos voltados para o desenvolvimento da indústria audiovisual no âmbito dos mercados de distribuição, empocotamento e produção, chamar a atenção que, após o advento da lei, a Ancine promoveu sua implementação através da regulamentação, monitoramento e fiscalização dos diferentes aspectos e termos, através das instruções normativas que eu demonstro a seguir, e que se essa regulação, do nosso ponto de vista, e também tirando temperatura, pressão do mercado, de cada um dos agentes econômicos, das entidades, das associações e de fóruns como esse, percebemos um excelente grau de aderência em relação ao conjunto das obrigações e dos normativos desenvolvidos a partir do marco legal. Aqui, como disse para vocês, é um pequeno e rápido passeio sobre as principais instruções normativas nesse último período, a partir da 12.485. Desde lá, de 2011, então, o registro AIN 95, não vou falar os números, vocês conhecem, Bom, mas a AIN que traz os principais regramentos do registro de obra publicitária, e aqui chamo a atenção para vocês, que estão, nesse momento, em consulta pública, no site da Agência Nacional de Cinema, alguns aspectos dessa instrução normativa que diz respeito à obra publicitária filmada no exterior, ligada, então, ao campo e à área de publicidade, que parece, em alguns momentos, desapercebido, mas parte significativa dela faz parte da alçada das competências da Agência Nacional de Cinema, seja o registro das produtoras, seja o registro das obras e alguns outros aspectos. E aqui, então, está, e mostro para vocês, mais adiante, em consulta pública, alguns aspectos ligados, inclusive à obra publicitária filmada no exterior e publicidade na internet. A AIN 96, que fala, e aqui é absolutamente procedimental em relação ao Condecine Telles. A AIN 100, conhecida de vocês, que foi objeto de consulta pública, audiências públicas, em vários momentos diferenciados, onde aqui tem as balizas principais dos disciplinamentos, dos parâmetros, dos princípios do desdobramento da Lei 12.485. A AIN 104, que é a AIN de CPB, mas também muito procedimental, como a 105, aqui embaixo, do registro da obra não publicitária. A AIN de fiscalização e sanções, essa é uma AIN que traz balizas e patamares, também objetos de audiência pública, de consultas, onde as balizas que levam à efetividade da multa, que fazem com que as áreas técnicas busquem construir parâmetros e balizas de proporcionalidade, considerando o tamanho do grupo econômico, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e, por se ventura ocorrerem, reincidência. Então, são aspectos também que são considerados e disciplinados a partir do advento dessa instrução normativa, na ocorrência de infrações. A AIN de portaria, a portaria de dispensas, que vocês conhecem. A RDC de sigilo de confidencialidade, que foi também construída com muitas mãos, com participação ativa de muitos entes do mercado, que tem funcionado ao longo desse período. E, por fim, a AIN 121, que reviu e aprimorou, fez alguns ajustes na AIN 100, principalmente em relação a tempos que a obra pode ser aproveitada em cada um dos segmentos, etc. E ainda, não está nesse quadro aqui, mas a AIN do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, que disciplina regramentos possíveis de ajustamento de conduta. Aqui, rapidamente, dizer para vocês os principais resultados desse mais importante, talvez, benchmark para esse público aqui, em relação à implementação e aplicação da 12485. Aqui é o aumento dos licenciamentos de obras brasileiras para a TVPag, especialmente para esse segmento. A partir daqui, são alguns slides que eu vou passar, se alguém achar que está rápido demais, peçam, mas eu vou tentar avançar um pouco, no sentido, isso é fácil, estará disponível rapidamente para vocês, mas são algumas entregas e resultados do conjunto de dados que foram declarados pelos diferentes agentes de mercado em diferentes momentos, e que nos permite consolidar e ter uma certa visão do comportamento do mercado em relação às principais obrigações da 12485. Então, aqui chama a atenção para vocês o aumento expressivo a partir de 2012, 2013, de obras brasileiras e também pelo aumento de canais de obras estrangeiras. Aqui, nesse outro slide, o que chama a atenção também é o aumento expressivo do patamar, principalmente, de 2012 para 2013, do número de obras, CPBs, obras produzidas, ano a ano, registradas na Agência Nacional do Cinema. Nesse próximo aqui, chama a atenção, e é um aspecto, quando eu digo que tem uma boa aderência do conjunto dos agentes econômicos, aqui é o tempo de programação além da cota. Então, um debate que tínhamos muito fortemente sobre a cota necessária, não necessária, interessante, não interessante, aqui é um dado que vínhamos monitorando há algum tempo e que achamos importante dividir com vocês e dizer sim, vocês entenderam muito bem o conjunto da regulamentação, vocês têm tido um excelente grau de aderência e têm auxiliado muito bem o conjunto dos agentes econômicos que vocês assessoram, que vocês respondem a consultas, que vocês atendem os telefonemas, é para valer, não é para valer, temos que fazer, não temos que fazer, quais são as questões? No geral, existe uma aderência importante dos agentes econômicos que vocês trabalham com, que vocês assessorem, um conjunto dos regramentos postos pela Agência Nacional do Cinema em relação a 12485. Então, aqui é a média percentual por canal e por mês com corte de 36 canais dos SECs de 2015, considerando a programação total dos canais monitorados, a quantidade de conteúdo brasileiro veiculado supera a obrigação prevista na cota. Esses são os canais sem infantis, que não são, predominantemente, de conteúdos infantis. O próximo slide traz para vocês... Acho que... Pulou um. Deixa eu voltar. Esse aí é o infantil. Então, aí é o patamar acima do infantil. O anterior... Não, pulou um. Ok, esse é o infantil. O não infantil, não... Mas, ok, não tem problema. De todo modo, está também acima da cota. É o importante de dizer e tratar para vocês. Aqui também é um indicativo de canais que cumpriram as obrigações legais desse último período de programação brasileira. Dados de média percentual por semana, de 2014 a 2016. Percebam que, em laranja, são os indícios de não cumprimento. E, em verde, de cumprimento. Então, nos permite dizer que houve um largo cumprimento, um amplo cumprimento desse disposto, que é o artigo 16 da 12485, que cotas de conteúdo brasileiro e independente, no horário nobre, são as 3 horas e 30 semanais. Aqui é um outro gráfico que traz para a gente resultados ligados aos canais de espaço qualificado no horário nobre. Ali, do lado de lá, sem programação predominante infantis. E aqui, do lado de cá, predominantemente infantis. De novo, aqui, brasileiro, estrangeiro, obras publicitárias. Percebemos muita obra publicitária no horário infantil, como é de conhecimento do mercado. No entanto, de novo, um bom atendimento do regramento, que é o artigo 13 da IN100, que é a definição do horário nobre e do horário nobre para canal infantil. Então, de novo, do cumprimento das obrigações postas. Agora, sim, os gráficos meus saíram de ordem, mas vamos lá, me desculpem. Agora, sim, o artigo 16, que são as cotas de conteúdo brasileiro e independente, onde a grande questão chamar a atenção para vocês aqui, como vocês sabem, não é do nosso hábito muito nomear os grupos ou as empresas, mas aqui não quebra a isonomia de absolutamente nada, e chama a atenção dos grupos econômicos na programação e a sua relação do conteúdo brasileiro e independente com a relevância para a grade. Percebam que temos ali em torno de 36% no laranja um uso estratégico muito importante do conteúdo brasileiro com boa utilização, com boa aderência na grade de programação. A metodologia de horários aqui, não se assustem com elas, elas são absolutamente metodológicas do ponto de vista de levantamentos e entendimentos de quais os melhores horários que têm sido aproveitados pelo conjunto dos diferentes programadoras e grupos do mercado no sentido de melhor monitorar. Aqui, novamente, é um dado considerando as faixas de assinantes de canais. Percebam aqui que vocês têm no Lilás acima de um milhão de assinantes de canais. Os canais mais populares com maior concentração de programação em brasileiro independente no início do horário nobre. No primeiro horário, chamamos assim, do horário nobre, estão os canais chamados mais populares. Então, aqui é um perfil da distribuição do conteúdo brasileiro independente no horário nobre. Aqui, esse gráfico nos traz a cota de pacote. Então, indícios de não cumprimento e cumprimento. Percebam que o cumprimento é realmente alto, relevante, significativo. Aqui é um overview do conjunto dessas informações. A partir, então, do advento, são 63 pacotadoras, 235 canais, 7.826 programadoras, produtoras, não podia ser programadoras, eu leio e voltei, produtoras, dessas, 4.700 independentes e 102, aí sim, programadoras. Bom, a partir desses dados e de conhecimento dessas questões, esse ano ainda iremos, a partir do recolhimento dos dados do mercado que estão organizados no sistema específico SRPTV, que alguns de vocês lá no trato com as nossas áreas técnicas, com a SAM, com as áreas de fiscalização, enfim, SEC, Registro, bem conhecem, nós vamos estar divulgando e publicizando o conjunto de performance, aqui são alguns extratos da performance por grupo econômico, por cada um dos canais, por cada um ao longo desse período, naquilo que puder e que for publicizado, claro que as outras questões serão simplesmente numéricas, para entendermos que tem lá programador A, B, C ou D, mas, enfim, que tragam e dividam com o mercado um conjunto de dados primários que nos permitem entender, visualizar e ver, nomear melhor o conjunto do comportamento dos grupos econômicos, dos agentes econômicos nesse mercado. Mas nos permite caminhar e olhar um pouco mais adiante, que também é o desafio aqui, não só um balanço, mas olhar um pouco mais adiante. Bom, então volto a dizer para vocês, o aperfeiçoamento desse sistema com consulta direta por várias áreas da casa tem sido construído a muitas mãos, não sempre com facilidade, ao contrário, tem momentos de muita dificuldade, inclusive de interpretação do que se quer dizer e não volta, devolve, tem questões sendo debatidas com alguns dos agentes econômicos em relação a essa matéria, mas o objetivo é que a gente possa recolher um conjunto expressivo com menos custo, com menor custo administrativo aos agentes econômicos, mas que a agência possa, assim, estar dotada da sua plenitude, da sua capacidade regulatória e fiscalizatória. Implementação, então, de BI para aferição desses relatórios de programação enviados, onde a gente possa caminhar para ter rapidamente uma aferição que passe a ser 100% automática, mas rápida, ampliação do escopo do PAF, como já mencionei rapidamente, é de conhecimento de vocês, aperfeiçoamento das metodologias de fiscalização em procedimentos internos, numa política de atendimento mais direta, ativa, com elaboração de novos modelos de relatório, de aferição de cumprimento de obrigações, destacando a ação de fiscalização realizada. Nesse horizonte, chamo a atenção para vocês que a Ancine também, esse ano, é um ano de comemoração. A Ancine realiza e completa agora, na próxima semana, 15 anos, completando um ciclo da sua fase inicial, digamos assim, em para-passo com algumas agências reguladoras, das chamadas agências reguladoras da segunda fase, consolidando-se, então, enquanto órgão regulador do campo do audiovisual. Cabe, Ancine, garantir o desenvolvimento e buscar, entre as suas competências, do mercado do audiovisual, os desafios futuros sempre voltados com essa lógica, a partir das balizas postas de regulação econômica no início dessa apresentação, e entendemos que, no âmbito dos segmentos de mercado, simbolizam esses novos desafios e esses desafios em curso, nada que exatamente muito novo, mas já em curso com novas formatações, a regulamentação de serviços de vídeo por demanda, publicidade na internet, de acessibilidade nas salas de exibição. Pensando na cadeia produtiva, a agência também vem se dedicando a regulamentação de direitos de exploração de obras produzidas com recursos públicos. Não há dúvidas sobre os impactos que o VOD tem promovido e já foi objeto de debates aqui, das mesas que me antecederam e seradas que sucedem hoje e no dia da manhã, promoveu no mercado audiovisual, encurtando janelas, potencializando filmes que são lançados no cinema com negociação para vídeo por demanda. A palestra hoje aqui, o debate não é exatamente sobre VOD, como vocês têm me visto nos últimos tempos falando, mas sobre, de forma mais ampla, o mercado do audiovisual, mas não poderia deixar de tocar e dizer para vocês algumas das reflexões que a gente tem dividido com um conjunto do mercado e com outros entes dentro da esfera governamental. A necessidade de uma regulamentação, de uma regulação aderente ao modelo que já foi identificado, no entanto, os serviços devem se coadunar com diretrizes da política audiovisual previstas em diferentes documentos. Aqui eu chamo atenção das aderências das obrigações vigentes, registro de obra, registro de agentes econômicos, e a revisão que eu já mencionei da publicidade audiovisual na internet que segue em consulta pública. No VOD, os principais desafios e as principais questões colocadas para o debate, harmonização com regulação existente, concorrência com os lineares, o aspecto da territorialidade, da extraterritorialidade, como lidar com os serviços fora do escopo e do território brasileiro, e a própria definição do escopo do serviço, não são debates novos para a grande maioria dos senhores que estão aqui conosco. Então, critérios que nós temos lidados e tratados em diferentes documentos e eventos ao longo desse último período, e posicionamentos, questionamentos que tem, e o mercado tem, imposto ao debate. Tem sentido em que nível, em que balizas à desregulação, adaptação das obrigações existentes às novas mídias, até que ponto o principal propósito numa marcação muito própria de uma nomeação utilizada pela comunidade europeia apresenta ou não similaridade com a própria forma de organizar as grades de programação de TV, o quanto se distancia, a capacidade de enforcement sobre serviços no exterior, e a similaridade, de novo, aqui, principal propósito e responsabilidade editorial, não vou entrar em cada um desses pontos no momento. Simplesmente citar para vocês que são as grandes balizas e questões que seguem sendo debatidas pelos agentes econômicos em relação a vídeo sobre demanda. Acessibilidade, como eu disse para vocês, é um outro tema que entendemos, antes até de entrar em acessibilidade, e dizer que vídeo por demanda aparece e surge fortemente na agenda da Agência Nacional de Cinema e na agência de vocês, pela rapidez com que tem sido desenvolvido, não só pelo aspecto tributário, mas porque se entende o conjunto dos produtores, o conjunto dos programadores e parte significativa dos agentes econômicos, de que ela é a fronteira de fato do desenvolvimento do audiovisual. Então, em que medida ela está entre as competências e as demandas do Conselho Superior de Cinema, que passa a se reorganizar entre as demandas da Agência Nacional de Cinema e do Ministério da Cultura e outros ministérios afins. Acessibilidade é um outro tema de relevância e de importância que tem tido forte demanda e apelo da sociedade como um todo. Como vocês sabem, parte de vocês deve monitorar. O Estatuto se fez lei, então deixa de ser princípios vagos em torno de uma convenção só e de decreto legislativo. Tem a lei, propriamente, o Estatuto aprovado através da Lei 13.146 de 2015, que começou a ter início de sua vigência nos primeiros meses desse ano, onde confere ao cidadão como um todo uma série de direitos, inclusive, de acessar, de fruir nas salas de cinema a qualquer tempo e momento em relação à obra que está sendo veiculada. O Cine tem trabalhado com os segmentos de distribuição e de exibição, buscando tratar de um conjunto dessas medidas, inclusive, com instrução normativa publicada em relação àquelas obras feitas com incentivos fiscais e, a partir de então, publica, nesse próximo período, já foi objeto de consulta pública, outra Iene ligado às obras estrangeiras que serão veiculadas e comercializadas no Brasil. nessa última semana tivemos uma nova rodada com alguns dos agentes do mercado que vinham pleiteando uma câmara técnica e mais tempo para que pudessem em relação principalmente a Libras, as questões ligadas a Libras, que são mais de alto custo, de mais delicadeza, pudessem ter mais tempo na implementação do conjunto dessas questões. E onde, além de legendagem, descritiva e autodescrição, o mercado estaria de alguma forma mais maduro e pronto para lidar com a implementação proposta pela instrução normativa que foi posta em consulta pública. Então, estamos avaliando a possibilidade da organização dessa câmara técnica para um período determinado, no sentido de ajustar ainda mais alguns detalhes técnicos sobre a implementação, porque tem forte impacto, como vocês sabem, tecnológico, com poucos grupos no Brasil, na verdade, no Brasil identificamos dois e alguns poucos também fora do Brasil, onde dispõem do conjunto dessas tecnologias acessíveis e com segurança sobre vários aspectos para os agentes econômicos, inclusive do ponto de vista do direito autoral, que é uma preocupação muito forte do conjunto dos distribuidores e de exibidores. Então, e dizer para vocês que essa é uma matéria, como vocês que atuam, militam no setor, o Ministério Público, só entre nós, Ancine, recebemos duas dezenas de requerimentos, solicitações, enfim, do Ministério Público, como um todo, federais, estaduais, sobre essa matéria, além de uma ação civil pública. Então, é uma matéria que, de fato, o conjunto dos agentes econômicos estão lidando e buscando tratar e trabalhar da melhor forma para a implementação dos direitos coadunados na legislação. Aqui, ainda, sobre acessibilidade, mas vou passar, porque já falei parte dessas questões. E, por fim, que já me deram aqui dizendo que está esgotado e preciso ainda duelar com o Beixar e com o Marcos, falar rapidamente, essa é a última transparência mesmo, sobre direitos, que foi o último ponto que eu disse de questões de desafios, onde a Ancine coloca também, nesse período próximo, agora, esse final de ano, em consulta pública, a regulação dos direitos de exploração de obras realizada com recursos públicos, buscando atualizar a famosa DDC 95, que é de conhecimento de parte significativa aqui do mercado, buscando lidar com direitos patrimoniais, circulação, estimular a etapa de desenvolvimento, definição de critérios de remuneração e previsibilidade maior, segurança do investimento realizado. E, por fim, por fim mesmo, dizer, então, que a atuação da Ancine tem pautado essas balizas no entendimento, que hoje a gente entende como desafios esses três aspectos para o desenvolvimento do setor e para buscar, claro, além de tantos outros que a gente poderia listar aqui na área de financiamento, de aprimoramento, de sofisticações, mas de questões, digamos, novas e que entendemos que sejam, que apontem para o futuro de desenvolvimento ainda desse mercado. Era isso. Obrigada pelo convite e poder participar com vocês nessa fase da tarde. Obrigada. Obrigada.